Eu não imaginava te encontrar com o outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você ama se no outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito, nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar Só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com o outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você ama se no outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito, nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar Coração do bolero, tocando suas emoções Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quanto quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Pra morar no beijo da recepção Você foi na minha vida A pior migulina Você foi na minha vida A pior migulina Dom Leão Dom Leão O Jovem das Produções Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quanto quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Vá morar no beijo da recepção Vá morar no beijo da recepção Você foi na minha vida A pior migulina Você foi na minha vida A pior migulina Vá morar no beijo da recepção 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 Tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Vou embora correndo Já tá pronta minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar bem com minhas coisas E sumo, eu sumo Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade Dom Leão, o Jovem das Produções O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Vou embora correndo Já tá pronta minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar bem com minhas coisas E sumo, eu sumo Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade Música Música Guto Lima, oito a rocha Coração do bobeiro, tocando suas emoções Calma, relaxa, respira, vai conta até três O que tá passando também já passei Também já sofri, mas eu já superei Fica nesse desespero, não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinho nesse quarto só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na deprê, porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Calma, relaxa, respira Calma, relaxa, respira, vai conta até três O que tá passando também já passei Também já sofri, mas eu já superei Fica nesse desespero, não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinho nesse quarto só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na deprê, porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Couto Lima, o rito à rocha Vem dançar com o Couto Lima, vem Se é novo CD Toca aí, Amarindo Paixão Vem, né Coração do mole Tocando suas emoções Couto Lima, o rito à rocha Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz o que eu tô aqui no bar Depende chorando, ciúme matando Eu vou me acabando, pensando na gente Se ainda a onda a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Pés, mãos, atado estou Porque fui embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô morrendo, sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô morrendo, sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Não se engane não Vem dançar com o Muto Lima Tom Leão, o Jovem das Produções Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz o que eu tô aqui no bar Dependo e chorando Dependo e chorando, ciúme matando Eu vou me acabando Pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Tava tudo bem e você me deixou Pés, mãos, atado estou Porque foi embora Me diz o que eu tô aqui no bar Vou morar Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô morrendo, sofrendo, querendo Não tá me escutando Não tá me escutando Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Quer poder? Vem dançar com o Dudu Lila Arrancha aí! Coração do bolero Tocando suas emoções Vem dançar com o Dudu Lila Arrancha aí! Vem dançar com o Dudu Lila O rei do arrocha Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu tô louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Amor, não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Se eu te conheço bem agora você vai xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Tua boba Eu só te trocaria Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Dá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu tô louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Amor, não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Tua boba Eu só te trocaria Cotuíma, ouvindo a rocha Essa vai com o meu amigo Essa é a produção de Zé Beto Arracha aí Vem, vem, vem Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar Espeito o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil de dar gostar Dessa mulher bandida Quando o mar nos corre atrás Mas ela pisa a minha Terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sagrada Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só vai ser essa vez Dom Leão O Jovem das Produções Alô amigo taxista Deixei eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar Espeito o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz É difícil de ir pra gostar Dessa mulher bandida Quando uma nós corre atrás Mas ela pisa A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sagrada Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Música 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 O Tuíma O rito arrocha Coração do morrer Tocando suas emoções Música Eu vou fazer um contrato Se liga nas clauselas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar passagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha Não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato na paixão A rescisou um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato na paixão A rescisou um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Dom Leão, o jovem das produções Eu vou fazer um contrato Se liga nas clauselas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar passagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha Não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato na paixão A rescisou um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato na paixão A rescisou um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo 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 Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas, enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, já nem sei Até que ponto eu não vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15, a gente suando A TV no volume mais alto e a gente chamando O que que se tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15, a gente suando A TV no volume mais alto e a gente chamando O que que se tá esperando? Um dia sem você parece humano Arrancha aí, vem, vem dançar com o Tolila Tom Leandro, o jovem das produções Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas, enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, já nem sei Até que ponto eu não vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15, a gente suando A TV no volume mais alto e a gente chamando O que que se tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15, a gente suando A TV no volume mais alto e a gente chamando O que se tá esperando? Um dia sem você parece humano Vem dançar com o Tolima Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia alguém me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo Dom Leão O Jovem das Produções E se um dia alguém me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.